Aos olhos do coração, você é uma obra de mãe de amor Com suas próprias mãos de dor A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Com cada detalhe, com um toque de amor Aos olhos do coração, você é uma obra-prima que planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Com cada detalhe, com um toque de amor Você é linda demais, perfeita aos olhos do rai Alguém igual a você, não vi jamais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do rai Alguém igual a você, não vi jamais Nunca deixe alguém dizer que não é querida Antes de você nascer, Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer que não é querida Antes de você nascer, Deus sonhou com você Você é linda demais, perfeita aos olhos do rai Alguém igual a você, não vi jamais Princesa linda demais, você é linda demais Você é linda demais, perfeita aos olhos do rai Alguém igual a você, não vi jamais Não vi jamais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do rai Quero agradecer a presença de todos E todos nossos amigos que vieram A esta conferência maravilhosa Muito obrigado Muito obrigado E Deus abençoe a vida de cada um Principalmente da minha namorada Principalmente da minha namorada Na abençoe a vida Na abençoe a vida Na abençoe a vida A abençoe a vida É, é, é É hora Tá fraca, tá fraca? Vai lá Rocha, dá pra cuspir no bolo. Olha a mina, força! O primeiro pedaço. Quem é o primeiro pedaço? Chega, já falou muito. Chega, fala. Vamos andar. O primeiro pedaço vai para o meu pai. Cadê o Rodrigo? Ele é meu primeiro pedaço. Quando eu faço aniversário, eu quero o primeiro. Parabéns. Eu não tô ganhando esse pedaço. O cara é desse novo, olha aí. O cara é desse novo. Nem o segundo. Pois é. Eu tô ganhando. Eu tô ganhando.